E aí quebrada, muito boa noite. Se você é MC, beleza. Mas se você não é MC, imagina um MC que você não queria rimar contra. Com certeza dá pra imaginar, né? Só de você saber, de você olhar aí, você já tem uma noção. E meu, hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês. Os MCs que ninguém queria rimar contra. Eu tenho alguns MCs que eu respeito, que se eu tiver na batalha e ouvir o nome deles, eu já respeito mais, já piso o fogo. Com certeza isso existe muito por aí. Então muito obrigado pela presença de vocês. Já deixou o like aqui? Muito obrigado. Se sim, se não, ainda dá tempo, por favor, pra ajudar nós na meta de um milhão. E se quiser receber um salve, deixa seu nome aqui no comentário e a gente manda um salve pra vocês, beleza? Tamo junto e é nóis, bora de vídeo. João, João, o tempo passa e tu ainda é meu freguês. Você sabe que nunca vai deixar de ser minha vez. Tu foi duas vezes pro nacional e não conseguiu fazer o que o Sid nenhuma fez. Como que você disse que eu tô aposentado, Alvin? Você vai sair arrependido. Eu não queria meter o meu pé nesse teu rabo, até porque eu considero você meu amigo. Isso aí não me dispensa, mas minha trajetória eu não trato como uma ofensa. Você foi pro nacional, mas disso eu não me queixo. Se hoje eu ganhar, a sua vitória eu não deixo. Pena que não vai rolar. Vive no passado, vai, volta pra lá. Você também ficou aposentado, mas não conseguiu mais nada e voltou teu arrependido. Isso que você fala aqui, só que eu tenho trajetória de um bom MC. Falou do passado, não trato como dispensa. Pra quem ama o museu, isso nunca foi uma ofensa. Eu quero que você vá aposentado, eu quero só cuidar da minha vida, que você cuide da sua. É uma mulher por dia, amanhã é o dia da sua. Eu vou te dar um diagnóstico, eu não sabia que tu cobiçava a mulher do próximo. Você tá ligado que o lugar de uma tipe é lá na padaria. Eu nunca coube sempre papo estranho, camarada. Você não sabe o tanto que sua mulher se atiçava. A vida não me deu, sabe que todos os dias, mas ainda não aconteceu. Você tá ficando maluco, irmão, só que você não sai no lucro. Você deve ter pegado uma tiracuda debaixo do viaduto. Que a minha mulher, parceiro, se tu entrar na minha casa eu te mato com uma colher. Que me matar com uma colher, tu quer o que, amigo? O maluco é você que dorme com o teu inimigo. Agora eu vou fazer, o bicho parou. Aqui nessa batalha eu tô ligado, o BMO tá parando em você. Mano, eu tô ligado, agora na rima. Sabina é meu mano que cê vai tomar capote. Tiago, Leozinho e o Krauk, três parceiros meus. Não chamaram o MC mais forte? Pra não calar sua boca, que sua meta é ter like. Que MC mais forte pra você vai ser MC com mais hype. Entendeu? Essa é a puta, mano. Eu chego aqui e eu vou te dizer. Sei que contra MC bom de verdade vai matar nas ruas de SP. É isso que os MC menos famosos não conseguem entender. Se os cara que tem hype tá crescendo, ganhando grana. É porque fizeram por merecer. Para de ser fulido. Quer ficar falando merda dos caras? Sendo assim cê vai lá ser o MC falido. Não, eu acho que não. Tem gente que conquista mesmo e não mete o louco. Só que tem mano que soca esse mano. Quando na batalha já fala da mina dos outros. Isso é estrope, cê tá ligado? Isso eu não apoio. Eu posso perder, mas o meu proceder cê tá ligado que eu nunca morro. Cê já tá ligado, mano? Eu vou chegar agora. Mandando um improvisadinho. Falando em falar da mina dos outros. Sua rima é mais toque que a atitude do guia, sacou? Se liga então que eu não caso intriga. Irmão, você ainda quer dormir com a minha inimiga. Então, se você tá falando que come a mulher dos outros. Irmão, eu não quero nem chegar perto desses escrosos. E eu quero tá perto pra quê? Ou se eu retardado contigo? Ela só dorme comigo, eu tô acordado. Temos... Então tá falando aqui um veneno. Ela me ligou e falou que você tinha um pau pequeno. Periquitoso. Irmão, eu vou ter que te dar uma colher de chá de gozo. A do pau pequeno foi engraçado, meu irmão. Ele só tem três centímetros de distância dos... Ei, ei, ei. Bem geral, Nicolas volta. Chega agora botando no flow. Ele falou que tá pouco de lança. Mas aí chamou. Quem que travou? Falou direcional. Eu já fico nacional. Tu fala do que eu já fiz, eu fiz o que tu não fez. Mas o ano tá começando. Pode ir pra que o dia eu vou pisar lá. Seu c***ão, é melhor você calar a boca. Senão o tapa na cara vai levar. Sabe por quê? É que o barbunho é diferente. É que você não incendeia. Você falou que o índio travou. Cuidado porque o índio tá na aldeia. O que eu tô enferrujado? Ei, tá enferrujado. Tá ligado que você não manda uma rima? Vem comigo, mano, que eu vou te mandando agora. Que nem pula, bota e chega agora pra mandar no clima. Falou que vai me dar um tapa. Eu vou mandar no proceder. Tô parado na tua frente, hein, Zulusão? Vai fazer o quê? Sabe, Nicolás, volta e você tá ligado. Tuta que você veio falando. Tuzino não tem pousada. Tá ligado que agora você sabe que eu tô por mal. Hoje você vai tomar até um papo pericão. Cusão, cusão, cusão. Tua que tá tranquilo. Tá ligado que o Zulus tem 10 pulmões. Enquanto você fecha a parada. Nicolás, volta e dá a Silva. Que é um c***ão. E na minha frente não rima nada. Aí, mano, dando esses papo aí não tá representando a sua origem. E desse jeito eu tô sabendo que você vai morrer virgem. Você falou que eu tô dando puta quem inteiro. Seu neném, fala aí pra mim. Tu tá comendo quem? Aí, eu tô comendo quem vou te dizer. Eu prefiro morrer virgem do que tem que comer você. Será que você entende? Na moral, eu vou seguir uma balda aqui no instrumental. Mano, esse daqui é o meu proceder. A menina podia ser a mais rodada do mundo que não ia querer ir pra calma você. E deixa eu te falar, não preciso de você me comer pra mim viver, ô rapaz. Ainda bem, você tá ligado no capricho. Não ia te comer que eu não achei meu pau no lixo. Se é que você entende, você vai ser zoada. Eu vou seguir mandando a rima mais elaborada. Sabe por que que é que o certo não convém? Claro que tu não achou seu pau no lixo. Por que nem pau? Você não tem. A moral é o seu perímetro. Se você tiver esse pau, eu deveria causar todos os perímetros. Eu tenho pau sim. Eu te levo pra bate. Vai ser ranca o pau dos outros com esse seu c**** alicate. É foda. O que? Eu vou dizer. Eu sei o que não é que o c**** é só você. Mano, aqui é quem? Oh, 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 oh. Aí, mano. Então eu tô na luta. A ideia pra abastecer. Cê sabe, é uma discursa. Eu vim para enriquecer. O César te esputa. Então cê pode crer. Você fala de conduta e ganhou mandando eu me querer. É sério, pra mim você não faz uma magia Freestyle é bom, tem a conduta e tem a senha Não respeita sua luta e sim da Maria da Penha Eu não importo o que você fala, eu falo o que você quiser Você tá ligado, o parça não vai tirar o fato de eu ser mulher Eu falo o que eu quiser, você não pode tirar isso Tá ligado pra mim, seu rap, seu freestyle é um lixo Eu respeito todas as minas, pois é o berço da cultura Eu não respeito você, não é pelo gênero, é pela postura Isso é inveja, não precisa perceber Porque ele tá dando pra que é bem melhor do que você Eu tô jogadundo, fala que Yang é o urso Ganhei 60 batalhas esse ano, trabalhando e fazendo curso Sabe por que a Rinaldi confunda? Eu fui pra SP, pra filmar maconha e coçar a puta Você que pensa, por isso o lado do mundo fala Isso é ofensa Sabe por que você não chega aos meus pés Quando o time tá em crise, contrata o Camisa 10 Puta parada que o Israel esqueceu Você foi pra aldeia, mas o Hokage dessa aldeia que sou eu Aqui é o que só um fote, tá te tomando o culo, me toque, o que tu acha? Ae, no Yu-Gi-Oh, você é o Karimbo Você é o Shamã, eu sou o Hokage da tribo Você quer falar de quê? Aqui no sapatinho Eu sou o Tazekag, você não passa de um Gernin Isso aqui foi o sapatinho, você não é a tristeza Ae, ae, essa é a mesma diferença O Rap Inteligência A sua sequência acabando improvisando Você tá ligado como faz? Não é modificado acabar com esse cara com o beat pesado Cala a boca e para de desculpa Trap ou bum-bap, eu não perco a levada nunca A gente não admite MC fracassado, botando uma culpa no beat Mas na moral, eu saio uma culpa no beat Você tá ligado, nossa fita pra você não acredite Agora eu falo pra você, sem xilinque De bater qualquer um, e nessa fita tem rebite Não entendi, e essa rima foi fraca Por isso que o MC, reféu, não se destaca Aí, meu mano, eu não me desespero Bota tu contra o Yuri Bitschok, ele ganha de 1 a 0 Ae, bora, 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 bora Ae, ae Mano, então eu falo pra você na batida Perco de a zero que bide uma coisa Que cê nunca vai fazer na vida Então, cê sabe, a lua é cabo É pokémon, esse é o shaman que tem o fogo no rabo Imagina, a caraca é uma trágica Eu não sou xamã, mas no rap eu faço mágica Olha como eu chego, eu te passo o inox Caio na rima e no beatbox Na moral, nessa fita eu vou ser o infeliz Tá fuspindo, mas com o beatbox do Cris Ae, e só cê tá ligado, pode crê O Cris, o seriano, todo mundo ganha a você É o cuspo mesmo, na rima eu entendei É o cifrato, é o cuspo na cara e mostra o dedo do meio É o cifrato, 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 é o cifrato independente do céu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma